O Atlas da Violência. Sergipe a destaque em pesquisa nacional, divulgada ontem. O número de assassinatos aqui no Estado cresceu mais de 100% no período de 2005 a 2015. Portanto, não é um período curto. A pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Aplicada, tem como base os dados do Sistema de Informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde e, de acordo com os números, Sergipe está entre os estados que registraram aumento na média de assassinatos. Põe na tela que esse assunto interessa a você no Balanço Geral. Em Sergipe, entre os anos de 2005 e 2015, o crescimento do número de homicídios foi de 167,6%. O Atlas da Violência revela que dos 10 municípios mais violentos do país, 8 estão situados na região nordeste. Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, aparece na lista como terceiro do ranking. No período, foram 96,4 homicídios por 100 mil habitantes. De acordo com a pesquisa, 48% das vítimas são jovens entre 15 e 29 anos. A taxa de homicídios de negros subiu 18,2%. Sobre a questão da violência, a Secretaria de Segurança Pública informou que ainda vai se pronunciar sobre os dados referentes ao estado de Sergipe apresentado pelo Atlas da Violência. Esse problema da violência, infelizmente, é um problema do país inteiro e os números cresceram muito aqui no norte e nordeste do Brasil. E é aquilo que a gente tem dito aqui diariamente. Pode pegar as estatísticas, os dados, que você vai comprovar que a grande maioria desses homicídios tem relação com droga. São os jovens que estão se matando. É a droga que está matando a juventude e é preciso uma ação, é forte. Foi feita aquela ação lá em São Paulo de combate à Cracolândia. Não vou entrar no mérito porque tem muita polêmica envolvida. Mas o Data Folha publicou a pesquisa domingo em que 80% da população de São Paulo aprova a internação compulsória. Ou seja, a internação obrigatória de dependentes de crack. Mas esse é um assunto que eu sei que gera muita polêmica e do qual com o tempo nós vamos falar.